Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, e o vídeo de hoje é testando esse produtinho aqui que seria uma água com gás, só que antes disso eu lavei meu rosto com esse produtinho aqui da Bifesta, que esse seria para a versão para pele seca. E pessoal, eu amei esse produtinho aqui porque ele faz uma super espuma e ele tem um cheiro bem agradável e a textura também é bem gostosa. E aí um dia eu vou fazer, acho que talvez semana que vem, ainda não sei o dia, eu vou gravar um vídeo da minha rotina atual de beleza e eu vou mostrar esse produtinho aqui. Super amei, pessoal. E agora eu vou testar com vocês esse produtinho aqui, que seria uma água com gás, né? E ele pede para você usar depois, assim, com a pele limpa e ele ajuda a limpar os poros e ele deixa a pele no final, assim, ele deixa uma pele mais, assim, hidratada. Eu achei super interessante esse produtinho aqui e eu vou testar aqui com vocês, então vamos lá. Oi pessoal, ajustei vocês aqui. Bom, então eu peguei aqui minha bacia com água, agora eu peguei esse produtinho aqui para testar aqui com vocês. Eu não sei se a imagem vai ficar boa, mas desculpa, hein, pessoal, se não ficar muito boa. Bom, então aqui tá minha bacia com água. Eu peguei uma água um pouco morna, assim, porque tá bem fria aqui no Japão, né? Então vamos abrir. Bom, deixa eu abrir esse produtinho aqui. E dentro, pessoal, vem esses dois aqui, bem bonitinhos, né? Então primeiro vamos colocar o número 1, aí a gente vai dar uma misturada, aí depois vamos colocar o número 2 e tá pronta a nossa água. Então vamos lá, então vamos abrir primeiro esse produtinho aqui. Então eu coloquei o número 1. Agora eu vou dar uma leve misturada. Só um momento, pessoal. Só voltei, que eu vou pegar minha toalha, né? Minha toalhinha para secar a mão. E agora eu vou colocar o número 2. Bom, então vamos abrir aqui. E vamos colocar. Nossa, fez a super espuma. A espuma não é como a gente pode, é espuma. Sim. Nossa, pessoal, eu confesso que fico um pouco com medo, assim, de colocar o rosto dentro da água. Porque uma vez eu já tinha usado esse... Eu acho que era esse produtinho. Só que eu fiquei um pouco, assim, deu um pouco de medo, assim, sabe? Não sei se é medo que se fala, mas, sabe, um certo receio. Mas já faz um bom tempo, né? Que eu testei e agora vou testar mais uma vez com você. Vai que mudou minha opinião, vai que eu gostei agora, né? Bom, então vamos lá. Nossa, o pessoal formou uma super espuma aqui. Então vamos lá. Eu não sei como que vai ficar a gravação, né? Porque é a primeira vez que eu coloco vocês aí para mim gravar o vídeo. Bom, então vamos lá. Vou levantar um pouquinho aqui e vou colocar o rosto dentro da água. Eu não sei como que vai ficar a gravação. Bom, pessoal, voltei. E aqui eu já enxaguei o rosto, né? Só que primeiro, assim, eu continuei colocando a água, o rosto dentro da água, algumas vezes, mais algumas vezes. Aí depois eu utilizei a água para, assim, a água com gás, né? Fazendo, assim, movimentos assim, como se estivesse lavando o rosto. E logo após eu enxaguei somente com água. E eu sinto a pele hidratada, assim, eu sinto uma maciez na pele, uma maciez. E, assim, eu acho que para ver uma diferença, assim, na relação com os poros, assim, é só, eu acho que usando mais vezes, né? Mas eu uso aqueles adesivos, como eu falei para vocês, ou aquele produtinho em creme, né? Que é para limpar os cravos. Mas eu sinto a pele bem macia e sinto que tem até um brilho no rosto. E era isso, pessoal. Dessa vez, eu não sei se é porque eu fiquei um pouco mais calma para colocar o rosto dentro da água, que foi melhor. Porque da outra vez, eu não sei se é porque era a primeira vez que eu estava testando esse tipo de produto. Então, eu fiquei com uma certa, não sei se seria aflição, né? Mas dessa vez eu já fiquei mais calma. E eu testei e eu gostei, pessoal. Eu gostei do resultado também. E agora eu vou hidratar minha pele, como sempre. E era isso, pessoal. E vocês gostaram do resultado final? Ficou assim. Parece que tem até brilho, né? Sinto a pele bem macia. Bom, pessoal. Então, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que fiz assim, com carinho, com muito carinho para vocês. E era isso, pessoal. Muito obrigada por tudo. Um ótimo... Aqui seria domingo, aqui no Japão, né? Mas um ótimo fim de semana. Ou, se você estiver vendo durante a semana, uma ótima semana para vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E espero vocês no próximo vídeo. Super beijão. Tchau, tchau.